Oi meninas, meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol e o vídeo de hoje está... Super, hiper, mega divertido! Estamos no... Carnaval! Um carnaval um pouco diferenciado, mas vamos lá, amor! Nem eu. Galera, hoje é um vlog do meu domingo de carnaval. Não é um sábado de carnaval, não é uma sexta de carnaval, não é uma segunda, é um domingo. Isso mesmo, galera. Hoje estou indo para um churrasco na casa da minha amiga Yasmin Galvão. E vou mostrar tudinho para vocês, gente. Vocês vão acompanhar o nosso dia. O meu quarto é uma bagunça? É uma bagunça. Não, mostra o quarto, mostra. Mas só aqui, mãe. O meu armário está perfeito. É só o armário, né? Bom, galera, vamos lá. Eu não vi o vídeo, né? Como você conseguiu organizar daquela forma o seu armário? É, gente. O vídeo organizando o meu armário vai estar aqui nesse zinho maravilhoso. Não reparem que meu cabelo está uma bosta. Porque assim, eu falei, mãe, lava o cabelo? Ela, não, não lava não. Se o cabelo está limpo. Só que eu não percebi que ele está horrível. Eu tenho que ver o cabelo dela, gente. Se está limpo, se está sujo, eu tenho que sentir na minha cabeça. Eu já vi uma mãe no TikTok isso. Eu com tantos anos na cara, chegando na minha mãe. Mãe, é para eu lavar o cabelo? Bom, partiu. O que você vai levar, mãe? Eu vou levar um pudim. Eles falaram que eu não precisava levar nada. Mas... Na fim, na fim, na fim. Eu vou levar um pudim. Mas eu fiz um pudim. Gente, vou contar para vocês minha frustração. Eu estou num grupo, né, de vendas e trocas. De coisa do Rely Elved. Porque eu estou fazendo condição de fotocard. Aí anunciaram o fotocard que eu estava precisando da Yeri. Só que na hora que eu falo que a menina já tinha um pegado, gente. Esse popo foi rápido demais. Mãe, estou muito frustrada. O pudim está ótimo. Fique duro. Gente, já chegamos no condomínio aqui da Yasmin. Estou aqui com o pudim da minha mãe. Nossa, a minha cabela está muito feia. Olha isso. Está igual um leão. Gente, chegamos. Mas a gente não tem certeza se é aqui. Se ela está em cima ou se está embaixo. Não sei. Quanto tempo. Nossa, você está mudada. Sim, quanto tempo. Gente, a gente ficou na dúvida se estava em cima ou se estava embaixo. A gente está lá embaixo. Por isso que a gente ficou... A Larissa ia de casa há uma hora já. Nem deu sinal de vista, gente. É que ela mora longe. A gente, se eu vou no trânsito, vem. Larissa, quando você chegar, minha filha... O ponto está lá embaixo? É, o ponto está lá embaixo. Pode descer? Pode descer. Nossa, Yasmin, nunca vi o seu quarto. É muito lindo. Agora a Yasmin está mostrando o quarto dela para a Lari. E assim, quando eu vim aqui, o quarto estava todo bem-gunçado. Quase que ela não deixou eu entrar no quarto. Ela ficou assim, não. Mãe, não, mãe. Não, não. A Tia Alicrana me levou a laopa. Eu falei, que... Precisa não. Não guarda a roupa, não. Mas, ó. Tudo arrumadinho. Tudo arrumado, gente. É exemplar. Meu cantinho dos estúdios. Tirei todas as fotos do mural, que eu vou renovar aquelas fotos. Não aguentava mais. Olha a foto dela, gente. Que linda. Olha. Que lindo. Momento do almoço. Olha. Aqui tem coração, eu estou esperando a carne, mas já estou aqui com o meu arrozinho. E agora estamos aqui na piscina da Imelina. E a gente gravou um TikTok muito legal para o TikTok da Yasmin. Se eu tiver uma ideia de TikTok para gravar, eu gravo, porque... Eu não gravo porque o TikTok não gosta de mim. Então... Pô, se ele não gosta, tu não gosta nem de mim, né? Eu me faço de difícil, não gosto mais do TikTok também. Gente, o meu cabelo está horrível. Eu tenho que molhar. Sincronia. Ah, que lindo. Amiga, o que que é isso? Estou falando, querido? Tadinha, você está falando. Gente, eu estou me desistindo. É horrível. Meu Deus. Como é que é lá? Gente, nós saímos da piscina. Eu já troquei de roupa aqui. E só falta pentear meu cabelo. E a Eliana está gravando stories, botando a Eliana para dormir. Manda beijo para o pessoal. Manda beijo. A Eliana faz o olho para mim. Como que faz para mim? Gente, a Eliana é muito linda. Oh, muito duro. Gente, acabamos de gravar um vídeo para o Família Jaro da Carol. E a Yasmin e o Drico fizeram uma slime. Mostra aí como está. Foi maravilhoso. Slime do amor. Gente, vocês têm que assistir. Porque o Drico, ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Olha isso. Uma slime bolada. Primeira vez. Gente, olha isso, esse slime. Você fez, né? Eu, com a ajuda, um pouquinho assim da tia, mas... Olha, gente. Mostra. Olha, gente. Maravilha. Que momento lanchinho. Pedimos... Opa, espirra. Olha aqui. Várias espirras. Olha isso ali. Todo mundo comendo. Nossa, que linda. Tem mais aqui, ó. Tá comendo de quê? Deu comendo a minha de cream cheese, sei lá o quê. Olha aqui. Ah, tudo. Sabe que eu encho os olhos com os doces, né? É, minha mãe... Nossa, de quê? Ferreiro? Sim. É? Que linda. Arrasou. 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 Qual é a sua reclamação, Lari? Conta pra galera. Por que eu vou postar a vida na possibilidade do TikTok? Afinal, gente, sigam as minhas duas contas aí que eu vou voltar a postar. Eu e as minhas não vão. O meu eu, Carol Teixeira. E o outro, Carol Teixeira, OFC. Me sigam. Olha aí, minha tia. Tá se arrumando, mãe? Tá na hora de ir embora. Que isso? Tá na hora de ir lá. Tchau. Tá na hora de ir lá. Cara, Lari, vou ficar. Fiquei sabendo disso. Dá oi. Eu ficaria de dois. Tá vendo? Olha de Adriana. Gente, o Eric nunca dá oi. Tá bom, tá bom. Eu tô indo. Tchau. Gente, são que horas, mãe? Vai dar meia-noite. Ixi, tá a luz aqui. I'm sorry, Yasmin. I'm sorry. Eu dormo três horas da manhã. Eu vou dormir aqui, gente. Ah, Lari, pode dormir aqui. Já a Adriana que não deixou. Ai, não é a próxima. Eu não trouxe nada. Eu também não trouxe nada. Mas nós vamos marcar uma... Uma festa do pijama lá em casa. Ai, não aguento mais pra caral. Todo dia isso. Brincando. Você me ama. Me manda mensagem todo dia, falando... Querendo me encontrar. Checando a câmera, acordou, né? Gente, olha que fofo aqui que tem na porta da Yasmin. Olha o meu, olha o meu, olha o meu. A gente tem. Olha, eu escrevi... Ai, o meu tá comendo. Você é tão linda que parece aquela de torneiras de Rico. Eu não gosto. Ah, Lari, continua sendo essa menina esforçada que você é. Boa, garota. Boa, garota. Eu fui mais engraçada. Boa, garota. É tipo, boa, moleque. É, mas eu sou um boa, moleque. Não, eu gostei mais do boa, garota. É, acho que... O que você gostou mais? Da pia. Da pia? Muito bom. Nossa, mas eu fui engraçada e ainda falei que você é esforçada e coisa que você é. Amiga, esforçada tá escutando a minha cara, entendeu? Você não fala que eu sou bonita, que eu sou legal, que eu sou uma boa amiga. Não, para. Não, para. Gente, olha isso. O melhor aqui. Olha o recomendado do YouTube. O gatinho aqui, do nada. Gente, o paradão. Sarah, Devodir e Fiuk. O outro joga. Ela acabou de falar. Tchau, Devodir. Minha mãe. Minha mãe tá louco e foi embora. Deixa eu mostrar uma foto aí. Sarah, Devodir e Fiuk, peraí. Olha, gente, falando aqui do BBB. Quem vocês acham que vai sair? Eu acho que saiu o Negudi. Negudi, ó. Negudi, claro que o Negudi vai sair. Oi, Carol. Oi? Fala meu nome, Eric. Vem cá, vem cá. Fala, Lari. Lari. Eu vou dizer com a esquina. Lari. Ele pensando em qual nome ele vai falar. Lari. Caralho. Fofinho. Lari. Bom, gente, daqui a pouco, na verdade, estamos indo embora agora. E aí, Ju? Gente, estamos indo embora. Sim, gente. Agora a gente vê isso daqui a quatro dias. Não sei. Ah, elas estão fazendo esse drama todo, mas estão juntas. Quem tem que fazer o drama sou eu, entendeu? Eu vejo a Larissa quarta-feira. Depois a gente ainda... Ai, não posso contar a novidade. Já ia contar a novidade já. Tá tudo escuro, gente. Dá nem pra ver nada. Bota um flash, amiga. O celular travou. Ai, não. Uh, luz. É, gente. Novidade que vai sair. Provavelmente a gente deve soltar essa semana, né? É, ou semana que vem. É. Mas logo o nosso sai pra vocês. Vai ser top. Mas enfim. Top, top, top. Por enquanto, fiquem aí tentando de virar. É, aí quarta-feira, se a gente tiver, a gente vai gravar mais vídeos pra vocês. Sim, tico. A dona Larissa podia vir morar pra nossa escola? Podia. Podia. Podia vir morar por aqui? A escola é parceria? Não. Ah, então, porque a escola dela é uma chata. Porque, tipo assim, só pode usar tênis preto, todo preto. Tem que contragançar com azul. Ela é doideira, doideira. Lari, vem pra cá. Vamos estudar junto. É o ano que vem. Vem do futuro VIP. Você também estudar com a gente. Você também pode estudar com a gente. O próprio mexeu em elas duas, olha lá. Garota de propagandas, né? Enfim. É, tem que falar. Bom, vou embora. Vem comigo. Pode comigo. Eu vou com a Carol. Tchau, amor. Eu vou capturar a Yasmin, hein, Drico? Tchau, tchau. Limpa pra mim, então. Brincadeira, não leve, hein, meu amor. Bom, gente. Não dente, não dente. Vamos esperar a hora que o carro chegar. Ai, galera, cheguei em casa agora. Estou exausta. Tenho que lavar o meu cabelo, porque eu saí da piscina e não lavei o cabelo. E aí, mãe, tá fazendo o quê? Conta pra galera. Você vai dar um espadinho que eu achei. Vai dormir, não? Vou. Bom, gente. Foi esse o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. De se inscrever no canal. E de ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Beijão. Tchau. 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 Tchau.